Sabe quando você fica imaginando como seria a sua vida Se você tivesse dado certo com aquela certa pessoa? Eu escrevi essa pensando nisso Te perdi bem antes de te conhecer Como será que iria ser Se na minha vida tivesse você Isso não aconteceu, tem um porquê Um motivo só Deus pra saber Por que é tão difícil entender Arrependimento Quem dera se a gente pudesse voltar no tempo Será que a gente iria estar Juntos ou não Felizes ou não De vez em sempre eu paro pra pensar Como será que iria estar Juntos ou não Felizes ou não De vez em sempre eu paro pra pensar Como será que iria estar Alrependimento E quem dera se a gente pudesse voltar no tempo Será que a gente iria estar juntos ou não Felizes ou não De vez em sempre eu paro pra pensar Como será que iria estar Juntos ou não Felizes ou não De vez em sempre eu paro pra pensar Como será que iria estar Será que a gente iria estar Juntos ou não Felizes ou não De vez em sempre eu paro pra pensar Como será que iria estar Juntos ou não Felizes ou não De vez em sempre eu paro pra pensar Como será que iria estar Como será que iria estar Obrigado